Minha gente, Semana Meta Clara, construindo o mapa da sua vida, chegou no primeiro dia. E para saber aonde você quer chegar, você precisa primeiro saber aonde você está. Essa é a nossa primeira aula da semana. Gente, boas-vindas para quem está chegando por aqui. Vai me dando um oizinho para a gente começar a semana com tudo. Tem muita coisa boa por aqui hoje. Pega o caderninho. Fábio, bom dia! Que bom que tu está aqui. Vamos que vamos, porque a gente tem muito assunto hoje. Não posso nem me perder aqui, porque senão o tempo é curto aqui no Insta. Armando, que bom que tu está aqui. Em breve estou aí no Rio Grande do Sul. Vou atravessar o Sul do Brasil para estarmos juntos. Que legal! Cássia, bom dia! Bom dia, Dai! Bom dia, Laís! Lu, bom dia! Bom dia, Rô! Gente, que legal que vocês estão por aqui já no horário. Todo mundo cumprindo aí. Colocaram no despertador. Bom demais! Diego, bom dia! Rô, bom dia! Armando, estou super ansiosa por essa viagem. Até porque eu vou pegar uma estrada que eu nunca andei. Muito legal isso! Eliene, bom dia! Dona Áurea, que bom que a senhora está aqui. Bom dia! Gente, deixa eu baixar esse som aqui, porque eu já começo no ritmo acelerado. Rê, bom dia! Bom dia, José, bom dia! Gente, coisa boa! Quem está aqui no Insta? Marilize, bom dia no Insta, perdão, no Facebook. Gente, Semana Meta Clara no nosso primeiro dia, nosso primeiro encontro. Primeiramente, quero agradecer a presença de vocês. Sem vocês o evento não acontece. Nossa semana passada foi bastante intensa. Foi uma troca muito rica nas nossas lives. E essa troca sempre torna esses momentos mais transformadores. Então, fiquem muito à vontade para estar falando comigo aqui. Mandem mensagem. Eu entro no conteúdo, normalmente eu entro e não paro para ler as mensagens. Mas depois eu leio elas, respondo. Então, é muito normal que conforme eu vá falando, nossa, surge alguma dúvida, surge algum insight. Você queira compartilhar aqui comigo algo, fique super à vontade. Escreva mesmo, tá? Sem muita cerimônia aqui, tá, gente? Estamos todos em casa e esse é o nosso objetivo, compartilhar, tá? Porque cada compartilhamento torna, sim, essa live mais rica. Andréia estava esperando no Insta. Estou aqui no Insta, na câmera de baixo. Então, às vezes, quem está no Facebook e vê eu olhando para baixo, é porque eu estou com as duas câmeras, tá? Gente, vamos lá. O que eu peço para vocês? Quem está aqui no Instagram, pega o aviãozinho e manda para no mínimo três pessoas. Principalmente aquelas pessoas que vocês marcaram. E é bem importante vocês terem pessoas junto com vocês, porque no final dessa live eu vou explicar uma coisa que a gente vai fazer, que é uma dinâmica para a gente potencializar os resultados da Semana Meta Clara. Então, já pega o aviãozinho, manda para as pessoas que vocês querem que estejam com vocês nesse processo. Quem está lá no Facebook, compartilha na linha do tempo de vocês para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo também. Nosso assunto de hoje, nossa primeira aula é para a gente chegar aonde a gente quer, a gente precisa saber onde a gente está. Vocês concordam com essa afirmação? Porque às vezes a gente quer trilhar um caminho, mas a gente não sabe exatamente onde a gente está. O que nos trouxe até aqui? Que caminho a gente percorreu para chegar aqui? Porque as nossas ações constantes, ou também não constantes, elas nos trouxeram nesse momento de vida que a gente está passando. Então, percebam isso, porque às vezes a gente fala assim, ai, eu não sei o que eu fiz da minha vida e cheguei aqui, hoje não estou satisfeita. Ei, alguma coisa você fez, ou também você não fez. Porém, o não fazer também faz com que você tenha algum resultado. E o resultado é esse, independente. Fazendo ou não fazendo, a vida que você tem hoje, ela é resultado daquilo que você fez há um tempo atrás. Faz sentido, gente? Podemos entrar, então, no nosso assunto de hoje? Deixa eu só ver quem chegou aqui depois. Júnior, bom dia, bom dia, Ana. Mônica, bom dia. José, que estou adorando, legal. Quem chegou mais aqui? Márcia, bom dia. Vera, bom dia. Gente, então, podemos entrar no assunto, dar um okzinho aqui, todo mundo, papel e caneta na mão, para ir anotando, porque eu vou falar alguns assuntos que é legal vocês terem papel e caneta na mão, para vocês irem anotando sobre cada área da vida que eu vou mencionar aqui para vocês. Por quê? Quando a gente fala em área da vida, a gente está falando nas segmentações da nossa vida. Às vezes, a gente está com uma área da vida que não está muito legal, porém, ela impacta nas outras e a gente tem uma sensação de estar com todas as áreas da vida desandando. E isso não é verdade. Então, a gente precisa entender, olhar minuciosamente para cada área, ver qual está boa, que a gente pode potencializar, e qual não está suficiente, ou não está tão boa como eu gostaria, e que eu posso promover essa transformação. Gente, então, legal. Yolanda, que bom que tu já chegou aqui. Tati, bom dia. Rose, tudo certo aí? Armando, ok? Damaris, ok? Marcia, ok? Marcele, Tati, bacana. Joel, Ma, Garcia. Acho que são Insta de casal, né? Marcele, ok? Vera, ok? Então, tá, gente? Bora lá. Quando a gente está falando, então, de saber onde a gente está, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as áreas da vida. E eu sempre vou começar falando da primeira área da vida que a gente entende como a mais importante. Eu vou falar sobre as áreas que a gente precisa estar em constante crescimento para que a gente tenha uma vida cada vez mais extraordinária. Amo essa palavra. Por quê? Uma vida extraordinária é uma vida com energia, uma vida com graça, uma vida com apreciação, uma vida com gratidão. E para isso a gente precisa apreciar. A gente falou bastante sobre isso semana passada. Qual seria, no ponto de vista de vocês que estão aqui, só que eu sei que as alunas da Meta Clara estão aqui presentes e elas sabem, e se elas não souberem, olha, schlepe, schlepe, vamos ter que brigar aqui. Mas qual é a área da vida mais importante que seria a base para uma vida extraordinária? A gente não está dizendo que as outras áreas não são importantes, mas a gente tem uma área que é a base, a base para que a nossa vida flua, para que a nossa vida se eleve, para que a vida aconteça. Qual é essa área, gente? Responde para mim. Quero ver. Gente do céu, as alunas da Meta Clara, por favor, olha, estou colocando toda a minha confiança aqui em vocês, então respondo. Gente, qual é a área da vida, a base da área, a base da vida para que a gente consiga crescer? Qual seria a primeira, a essencial, que a gente precisa apostar com toda a nossa garra e toda a nossa energia? Oh my God, será que vai sair? Gente, eu vou ter que responder. Yes! Yolanda, corpo físico, ai meu Deus, salvou essa live. Muito obrigada, Yolanda. Gente, coloquei assim, né? Todas as minhas apostas em risco. Boa. Gente, exatamente. Muito obrigada. Saúde, corpo físico. Gente, a base da vida, a base de uma vida qualquer, é a saúde e corpo físico. Não estou falando só em níveis de saúde, a minha saúde está perfeita, mas o corpo como um todo. Tudo na nossa vida acontece aqui. Todos os sentimentos, todas as emoções, todas as vibrações, toda a tristeza, tudo se passa nesse corpo. Você, para trabalhar, você precisa do corpo, para tudo, entende? Tudo. Não existe vida sem essa matéria, sem essa casa. e eu chamo ela como um templo mesmo, algo que a gente precisa olhar, cultivar. Por que que de um carro, quando a gente compra um carro zero, ai, comprei meu carro zero, maravilhoso, eu limpo o carro, eu faço as revisões, eu troco o óleo, eu abasteço com o melhor combustível. Ei, abasteço com o melhor combustível. Por que que o meu corpo, eu abasteço com qualquer coisa? Com algo que talvez não seja um bom nutriente, um bom combustível. Tudo se passa aqui. A postura diante da vida acontece no corpo. Ai, gente, então, pois é, eu estou feliz, sabe, de a gente estar aqui nessa manhã de segunda-feira, é a primeira aula da Semana Meta Clara. Não importa o que eu fale, é o meu corpo que fala. Se eu falo aqui para vocês, gente, essa semana, a gente vai fazer a melhor semana do ano, é a Semana Meta Clara, construindo o mapa da vida. Percebe como que o meu ombro se posiciona, como a minha cabeça se posiciona, o meu corpo, ele fala muito, muito, muito mais do que as palavras, do que a minha comunicação verbal. O meu corpo está o tempo todo se comunicando. Já aconteceu com vocês? Vocês viram algum colega de trabalho chegando? A pessoa não falou absolutamente nada. Ela só chegou e você fala assim, nossa, essa pessoa não está legal hoje. O que será que aconteceu? A pessoa não falou, mas o corpo dela está comunicando o tempo todo. Então, se você tem um projeto, se você tem algo que você queira manifestar para alguém, falar para alguém, gente, postura. Então, tudo se manifesta no corpo. Não existe um corpo que esteja em crescimento, que esteja em desenvolvimento, sem uma postura adequada, sem uma fisiologia adequada. Como que a gente se coloca em um estado corporal legal, em um estado fisiológico bom, se movimentando, fazendo postura, fazendo exercícios que eu também vou ensinar para vocês. Exercícios que você alinhe-se com o seu centro, que você convença você, em primeiro lugar, que você é uma pessoa foda. Entende? E é através do seu corpo, da sua postura, que isso acontece. Primeira parte, corpo físico. Agora, pega o caderninho de vocês e anota. Pensando em corpo físico, não em corpo estético, gente, presta atenção, não estamos falando em estética, estamos falando em corpo fisiológico. Qual é a nota de zero, sendo que está uma catástrofe, e 10 está perfeito, maravilhoso, não tem nada para evoluir. De zero a 10, qual é a nota que você dá para o seu corpo físico? corpo físico barra saúde, qual seria a nota? Coloca aqui, entre zero e 10, qual seria a nota para essa área da sua vida? E aí, a gente vem para uma segunda área. Vamos lá, Adri, 8, vamos colocando a nota aqui, e eu já vou entrando na nossa segunda área da vida, que eu vi que a Fábio colocou aqui, que aí são as emoções e os significados. Quando a gente está falando de emoções e significados, a gente está falando de tudo aquilo que reverbera na gente, tudo aquilo que a gente interpreta da vida, que a gente interpreta do mundo. Vamos lá, deixa eu ver as notas aqui, depois eu já entro em emoções. Daí, 5, Tainá, 9, Alessandra, 7, Alessandra, que bom que tu está aqui, Rosete, Yolanda, 7, quem mais aqui, José, 7, Fábio, 9, Marcele, 5, Laís, 8, Roberta, 8, Adri, 8, legal, Jucilene, 9, Elisete, que bom que tu está aqui, 7, gente, vamos lá, que mais? Cláudia, 3, então precisamos potencializar, deixa eu ver aqui no Face, Andréia, 8, Marta, 7, Damaris, 9, Márcia, já foi 8, Irmelo, 5, Cássia, 8, legal, Mila, em cima, 7, ótimo. Entendem, gente, quando eu estou falando de corpo físico, a gente está falando de tudo que se passa nesse corpo, tá? Tudo. Então, sempre que eu quero fazer algo, que eu vou fazer, eu faço com postura, eu faço com vontade, eu faço com entusiasmo, eu faço com vida, entende? E para isso se manifestar no corpo, eu me coloco sempre numa posição que me passe essa informação. Eu, forte, eu, convicta dos meus passos que eu vou seguir. Dona Áurea, 8, Sil, 8, Lu, 9, massa, gente, muito bom. E eu gosto que vocês sempre deem uma nota abaixo de 10, porque nós estamos falando de áreas de constante crescimento. Então, a gente precisa crescer o tempo todo. É, não existe um limite, não existe um topo, porque a gente vai sempre precisar fazer isso todo dia. Todo dia a gente escolhe o que come, todo dia a gente escolhe se se movimenta, todo dia a gente escolhe ter postura, todo dia a gente escolhe se a gente se levanta feliz ou se a gente fica lá na cama, burucuxou. Então, gente, é uma área de constante desenvolvimento. Todas elas que eu vou falar aqui com vocês hoje. Aí, a gente vem para qual? Para as emoções e os significados. É a nossa segunda área, porque ela vai interferir muito nas que vem acima. Deixa eu só ver quem colocou ali no Facebook. Tati 5, legal. Tati Souza 4, bacana. Bora, gente, segunda área da vida para um constante crescimento. Anota no caderno de vocês os insights que vocês vão tendo, tá, gente? Porque no decorrer da semana tem tanta coisa que a gente vai falar e depois tudo vai se encaixando. Quando a gente está falando, então, de emoções e significados, a gente está falando da maneira como eu leio o mundo, da maneira como eu me relaciono com as pessoas. Eu sou aquela pessoa que dou significados negativos para a minha vida. Ai, gente, esse ano de 2020 foi uma tragédia, né? Vê isso, o que a gente está passando, né? Olha só, você viu agora? Vai fechar tudo de novo. As UTIs estão lotadas. Gente, está terrível. Você vê, né? Mas nada que esteja ruim que não possa piorar, né? Gente, talvez vocês já encontraram com pessoas assim. Não sei, mas aqui existem algumas. Aqui em Joinville vou falar para vocês. Já cruzei com algumas. Sabe, já morei em Canoinhas? Também já cruzei com algumas assim. Já morei em Garuva, uma cidade aqui do lado. Também. Agora não sei na cidade de vocês. Se vocês já conheceram pessoas que têm esse tipo de comportamento, que dão esse tipo de significado para a vida, que se comunicam em uma maneira, eu vou falar, pobre emocionalmente. Então, tudo vai depender do significado que a gente dá para as coisas. Eu sempre dou um exemplo. Eu vou pegar e... Eu estou na rua aqui e de repente um carro bate. Bateu o carro ali na minha frente. Se alguém perguntar assim para mim, tá, qual foi? O que aconteceu no acidente? Eu vou falar de uma maneira. A pessoa que está do meu lado vai falar de outra maneira. Então, cada um vai ver de uma forma. Sabe? Então, entender que a gente tem controle sobre as nossas emoções através do significado que a gente dá é muito importante. E hoje, no material que vocês vão receber no PDF, tem algo relacionado a isso. Então, quem quer o material de PDF, precisa estar inscrito na Semana Meta Clara, senão não recebe, tá, gente? Vocês vão receber no grupo do WhatsApp e também no e-mail. Lembre, quem está no e-mail e não entrou no grupo do WhatsApp, entra, porque aí vocês recebem esse material de uma maneira mais rápida, tá? Gente, emoções e significados. Qual é o significado que eu dou? Vamos lá. Recebi um feedback no meu trabalho. Meu chefe chegou para mim e falou assim, olha, Juliana, a gente precisa conversar. Engraçado eu falar Juliana aqui, né? A gente precisa conversar. Você, assim, não está rendendo legal, sabe? Você, ultimamente, anda meio dispersa. Não é assim. Então, a gente espera mais de ti. Vamos lá. Eu tenho dois significados para uma situação como essa. Tudo um exemplo, tá, gente? Ai, gente, esse meu chefe, ele não me valoriza, sabe? Meu Deus, eu faço tudo o que é preciso. Eu dou o meu melhor e, mesmo assim, não me reconhece. Ai, eu não sei, mas essa empresa, não sei. Eu acho que eles devem ter algum problema comigo. Garanto que fulana deve ter falado algo assim de mim, sabe? Para a pessoa. Porque não é possível. Eu sou muito boa e ninguém me reconhece. Uma maneira de eu pensar, uma maneira de eu dar significado para isso. Vamos lá. Segunda maneira. Pois é, fulano. Então, eu gostaria que você me falasse exatamente como que eu posso melhorar. Porque pode ser mesmo que eu não esteja tão produtiva, mas eu gostaria de saber pontualmente onde eu posso melhorar. Quais são os pontos que tu julga que eu posso, de maneira prática mesmo, começar agora a promover uma melhora no meu trabalho? Olha, recebi um feedback do meu chefe que eu não estou indo bem. Bem, o que é que pode estar interferindo no meu trabalho? Onde é que eu posso melhorar? Mas chega e argumenta com ele. Pergunta para ele ou para ela. Ei, onde eu posso melhorar mesmo? Seja mais específico. Entende? Tudo pode ser muito mais fácil e muito mais assertivo quando a gente sabe dialogar. Quando a gente tem uma mentalidade focada no crescimento e na melhora constante. Se eu me coloco como vítima do sistema o tempo todo, eu sou uma coitada, gente. Eu sou uma coitada. Eu tenho emoções pobres que vão corroendo a minha vida e a minha história. E não me deixam sair do lugar. É como se eu estivesse patinando o tempo todo, as pessoas caminhando para a vida e eu no lugar. Por quê? Porque o significado que eu dou para os eventos que me acontecem e as emoções que eu gero através do meu significado acabam comigo. Percebe? Agora, pensando nessa área da vida, emoções, barra, significado. Qual é a nota que você dá? Sendo zero, muito ruim. E sendo dez, excelente. Vamos lá. Pode ir colocando a nota aqui. Gente, se ficar alguma dúvida com relação a alguma área da vida, vocês podem escrever aqui que depois eu vou respondendo. E aí a gente vem para a nossa terceira área da vida. Galera, quem está aqui com o caderninho já vai anotando todas as áreas e os insights que vocês têm. Porque às vezes eu estou falando um exemplo e vocês já se ligam. Pô, eu faço isso, isso e isso. Então, anota. Anota o que você faz já na sequência para ver o que é que você acredita que pode melhorar ou quais são as emoções que você julga como enfraquecedoras. Anota tudo, tá, gente? E aí a gente vai para os... Relacionamentos. Relacionamentos. Olha, a gente dá uma live para falar só sobre eles, né? Porque a gente está falando de relacionamentos como um todo, tá? Eu estou falando de relacionamentos com meus colegas de trabalho. Eu estou falando dos relacionamentos com meus filhos, com os meus sobrinhos, com minhas irmãs, com minha mãe, com meu pai, com a minha sogra, com meu sogro, com o marido, com mulher, com esposa, com namorada. Todas as relações entram em relacionamentos. Então, antes disso, deixa eu ver as notas aqui. Vamos lá. Rô, quatro. Opa, aqui fugiu. Marcele, oito. Tati, oito. Silvia, seis. Armando, quatro. Cláudia, sete. José, cinco. Fábio, seis. Luzia, três. Laís, seis. Mônica, sete. Alessandra, cinco. Yolanda, seis. Zenilda, oito. E essa docinha... Tu viu, Fábio? Ai, gente, falei... Como eu voltei, até estava trocando uma ideia com o Júnior. O Júnior é que deixa tudo bonito para vocês. Que faz os PDFs bonitos, que gera os links, que faz as páginas. Sem ele, gente, as coisas não acontecem. Ai, eu estava falando para o Júnior no áudio ontem à noite. Falei, Júnior, já estou me sentindo cada vez mais em casa, assim, nas lives. Eu estou cada vez mais solta. Até a dancinha, viu, Fábio? É que, assim, eu fiquei muito tempo parada, né, gente? E, assim, voltar é um baita desafio. Imagina que a gente colocava três mil pessoas numa live. Então, eu vejo, assim, como uma superação mesmo. Retornar, estar com o rosto aqui com vocês de novo. Após passar por tantas coisas, assim, que realmente eu precisei ficar um pouco offline. Mas é muito gostoso, assim. Vocês não têm noção o quanto eu me realizo estando com vocês aqui. É demais. Deixa eu ver aqui no Facebook. É M7, ok. Então, gente, legal. Vamos para os relacionamentos? Quando a gente está falando de relacionamentos, a gente está falando da minha relação com o outro. Como eu me coloco com o outro. E eu não esqueço, um dia, na nossa live, que a gente falou sobre vida anestesiada, que a Regina, acho que a... Não sei se a Rê está aqui. A Regina Macieiro colocou... Me fez uma pergunta. Ela falou assim, Júlia, qual é a diferença entre uma vida anestesiada e um nocaute? E aí, isso me marcou bastante quando ela me perguntou na nossa live de sexta-feira. Me marcou porque, assim, quando a gente leva um nocaute, eu vejo duas questões. Uma é não estarmos preparados. A gente não está ligado e o nocaute vem. A gente leva a porrada. E o outro é, por que a gente permite as pessoas darem porrada na gente? E isso, a gente está falando de relação. Ah, Rê, que bom que tu está aqui. Essa tua pergunta, ela me marcou muito. Porque está muito relacionado à maneira como a gente se posiciona nas nossas relações. E, às vezes, a gente não estabelece limite com as pessoas e elas se passam com a gente. Elas exigem da gente. Elas querem mais e mais e mais. E chega um momento que você fala, não, a pessoa vem e te massacra. Por que ela te massacra? Porque você nunca estabeleceu nenhum tipo de limite nessa relação. Isso acontece muito com sogra, com sogro, com mãe, com pai, que querem, querem, querem muitas vezes o tempo todo da gente e nem sempre a gente pode. parentes mais próximos, as pessoas vão exigindo e nem sempre a gente pode responder. E como é que a gente se dedica a criar relações nutritivas, que nos alimentem de coisas boas? O meio, ele forma a gente. O meio, ele diz aonde a gente vai chegar. Quais são as pessoas que a gente se relaciona? Isso é falado em várias literaturas. Brian Tracy fala muito sobre isso. Você é a média das pessoas que você mais convive. Então, quem é que são as pessoas que você nutre? Quais são as pessoas que você alimenta em relações? Como é que você se relaciona com as pessoas que estão junto com você? Essas relações te sugam? Essas relações te potencializam? Te ajudam a ser melhor ou não? E isso hoje, como a gente está falando no mundo contemporâneo, cabe também as pessoas que você escolhe trazer para dentro da sua casa. Inclusive eu. Hoje, eu estar aqui com vocês, vocês estão abrindo as portas da sua casa para estar junto comigo. Então, inclui também essas pessoas que a gente ouve. Então, com quem você se relaciona? Essas relações hoje são boas ou são ruins? Por que que às vezes a gente está numa relação por anos que não nos faz bem? Às vezes uma amizade que é tóxica, que nos exige. Às vezes um casamento que está falido. Uma família que a gente quer tentar, assim, sabe, segurar. A gente quer dizer, ai, a gente é uma família, mas no fundo isso já não tem mais. Não tem mais afeto, não tem mais sentimento, não tem estrutura. Amizades, né? Quantas amizades a gente carrega? Porque, ah, pois é, não sei como que vai ficar, né? Se eu me afastar. Gente, ser sincero com as relações que a gente cultiva. Lembrem-se, tempo é o nosso maior recurso. As relações, elas exigem que a gente dê o nosso tempo. Então, para quem é que a gente está dando o nosso tempo? Como a gente cultiva essas relações? Legal, amo meu marido, amo minha namorada, amo minha esposa, amo meu namorado. Como é que eu me dedico? Como é que eu nutro? Como que eu rego todos os dias essa relação? Eu tenho filhos. Ai, meu Deus do céu. São pequenos, subam a minha energia. Mas como é que eu rego essas relações? Como é que eu quero um filho que seja meu parceiro, que seja meu amigo, que confie em mim? Como é que eu estou me dedicando a essas pessoas? Ai, fulano, eu não confio em mim. Mas como é que eu nutro essa relação a ponto de ser uma relação confiável? Confiança não se compra, se conquista. Percebe? A gente, o meu filho, né? Ele está na pré-adolescência. Como é que eu quero cultivar essa relação para que a gente tenha uma boa relação daqui para frente e para sempre, na vida adulta, sempre? Eu digo que quanto mais a gente cresce, mais a gente precisa dos nossos pais. Às vezes a gente diz que não, né? Os filhos dependem da gente quando eles são crianças. Mas não. A gente precisa dos nossos pais na vida adulta. Como é que eu cultivo essa relação pai e filho? Como é que eu cultivo a relação com a pessoa, com o meu parceiro, namorado, marido, seja o que for, que está ali do lado? Então, como é que a gente se dedica? Como é que a gente rega essas relações? E dentro dessa área da vida, de relacionamentos, como é que você está? Quais são as relações? O quanto de nutriente tem nelas? O quanto você nutre e o quanto você se nutre? Porque se eu só nutro, eu me desnutro. Fico uma pessoa fraca, desnutrida. Porque tem que ser uma troca. Precisa de troca. Se eu alimento, eu também preciso me nutrir. Qual é essa troca nas relações com todos? Com o vizinho, com a vizinha? Sabe? São relações prazerosas? Não são? Como é que está você diante dos outros? Como é que está acontecendo essa relação? Qual é a nota? Rô, oito, boa! Vamos lá, gente. Deixa eu tomar uma água aqui, porque, né? Falo mesmo. Eu tive uma ideia. Eu olhando aqui, eu com a garrafinha, tive uma ideia. Vou falar no final da live. Se as garrafinhas foram sucesso nas lives, né, gente? Vamos lá. Quero ver a Rô, oito. Roberta, seis. José, três. Rô, estou melhorando. Muito bom, Rô. Fico muito feliz por ti. Josi, oito. Zenilda, oito. Marcele, quatro. Alessandra, sete. Tati, seis. Gente, até porque interfere na nossa saúde, interfere nas nossas emoções, sabe? A Rô colocou sorteio, boa! Laís, oito. Josi, o troféu. Esse é o troféu mesmo, né? Mônica, seis. Ainda não ganhei a minha. Cláudia, por favor, né? Precisa ganhar. Agora entendi o assunto. Ah, quero ver quem foi. PR. Minha nota é oito. Legal. Elo, Eloísa, oito. Marilda, oito. Damaris, oito. Fabio, oito. Elo, oito. Estou melhorando. Legal. Aurea, sete. Elo, porque tu é daquelas pessoas que vai se doando, né? Vai se doando. Quando vê, meu Deus do céu, se doou toda e cadê eu, né? Bem que te conheço. Ah, Alessandra, quero a caneta. Essa eu preciso mandar fazer. Essa aqui eu tenho em estoque. Gente, bacana. Agora, vamos para uma próxima? A gente vai para o tempo. Quando a gente está falando de tempo, a gente está falando de organização. E em breve, nessa semana ainda, a gente vai falar mais sobre organização. Opa. Perdão. Gente, estamos falando de tempo. Em breve, nessa semana, a gente vai falar mais sobre a organização. Mas o tempo é como eu me organizo. Você é daquelas pessoas que tem tempo, sente que não tem tempo, ou você é uma pessoa que o tempo passa, você teria várias coisas para fazer no dia e quando vê, fez uma ou duas e se sente um pouco frustrada por isso. Ou você é uma pessoa organizada, que você faz um super checklist e consegue resolver tudo. Qual é a sua sensação de tempo? De idade? Ai, meu Deus, já fiz muito nessa vida, fiz pouco, está insuficiente, está suficiente. Qual é a relação sua com o tempo? Por exemplo, pessoas que cumprem horário no trabalho, 8, 6 horas diárias, como que vocês se organizam? O tempo rende, o tempo não rende? É suficiente, não é suficiente? O tempo que você dedica para a família, para as pessoas, para a esposa, para o marido, como que é? Você tem tempo? Você sente escassez de tempo? Qual é essa organização hoje? Porque tempo é tudo, né? A gente tem, eu sempre brinco, que a gente recebe democraticamente 24 horas e a gente faz essas 24 horas o que a gente bem entende. Só que escolher o que a gente faz é fundamental para que a gente tenha sucesso ou não na nossa vida. Sabe? Para que a gente tenha paz ou não na nossa vida. Porque se a gente não tem uma organização nesse tempo, a gente sente estar sempre correndo atrás do rabo. Correndo atrás do rabo e nada sai do papel, nada acontece. A casa nunca está bem organizada, a casa nunca está limpa. Sabe? Por quê? Porque a gente não se organiza. Quando vê, você está ali rodando horas e horas, olhando a timeline de todo mundo. Quando vê, já passou 40 minutos, uma hora e não fez nada. Você tem tempo para ler um livro? Você tem tempo para estudar? Você tem tempo para fazer os seus projetos acontecerem? Como que é isso? Você tem tempo de lazer? Você tem tempo para contribuir de alguma maneira? Como é isso? Vongiu? Vongi? Ai, não sei, não consegui ler ali. Sou organizada com o meu tempo. Legal. Não tenho tempo para nada. A Sandra colocou, me ajuda. Dai. Sou muito crítica nisso. Sou a pessoa da organização. Minha mãe disse que é até demais. Aprendi a organizar meu tempo e a vida fluiu muito melhor. Legal, Damaris. Muito melhor. Bacana. A Sandra colocou o coro atrás do rabo. Rô. Sinto que algumas vezes meu marido rouba meu tempo. Planeja o que ele quer e me inclui e nem sempre é o que eu quero. E me sinto perdendo tempo e isso me frustra. Isso que a Rô colocou eu acho muito legal porque também entra na maneira como eu me relaciono. Como eu estabeleço os meus limites. Porque talvez ele te inclui porque ele nem saiba que não faz sentido para ti porque você não estabelece esse limite. Então é importante. E lembra uma coisa, gente. Quando... Agora, dica de ouro do tempo. Quando a gente não tem uma agenda, a gente é a agenda dos outros. Quando a gente não tem uma organização própria de tempo, a gente é a agenda dos outros. Os outros nos usam para fazer as coisas para eles. Porque na cabeça deles, logo, a gente não está fazendo nada mesmo de tão interessante assim. Então a gente usa o outro como uma agenda, como um escape. Aí faz isso para mim. Vai lá no banco, faça isso, faça aquilo, faça... E a gente não estabelece limites. Então entra relação e tempo. Verdade, amiga. Você é meu exemplo. Nessa pandemia, mudei. Abre-se, pedia a Deus ter mais tempo. Com a pandemia, me organizei. Hoje tenho tempo para lazer, projetos e filhos. E eu acredito, Rô, que foi um grande presente dessa pandemia a gente olhar para o nosso tempo. Onde a gente dedica o nosso tempo. Acho que foi bem importante. E muitas pessoas relataram isso também em conversa com amigos. Essa valorização do tempo. Cadê? Rô, bem legal colocar essa situação. Preciso me organizar mais. Perco tempo nas redes sociais e não produzo o que eu gostaria. Isso acontece demais, Fábio. Correndo atrás do rabo. Dênis, isso é... Ai, 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 hein? Vamos lá. Cadê a Heloísa? Estou... Eu sou organizada. Mas sinto que ainda me falta tempo. Gostaria de fazer mais. Bacana. Então, vamos organizar isso, gente. E aí, Alessandra. Muitas vezes tenho que resolver tantos problemas dos outros que me falta tempo. Exatamente o que eu falei agora anteriormente, né, Alessandra? A gente, muitas vezes, não estabelece o limite para os outros. E quando vê, a gente não tem tempo para a gente. Pã. Que bom que tu está aqui. Preciso voltar a ser mais organizada. Voltar a usar agenda e lista de tarefas. Perfeito. Dai, se eu não consigo organizar toda a casa todos os dias, eu não consigo organizar os outros afazeres do dia. Nós vamos falar exatamente sobre isso, tá, Dai? Agora, o que a gente precisa é encontrar uma maneira de potencializar isso, agilizar isso, para que isso nos torne a tarefa principal do dia, né? Gente, vamos lá. Aí, a gente entra em carreira, trabalho, missão de vida, propósito. Por que a gente está falando sobre isso? Tudo junto. Pode acontecer tudo junto ou não. Foi o que a gente falou na live, propósito, no sábado. Quem não assistiu ainda, assista, que está disponível para vocês. Quando a gente está falando de trabalho, como é que você se relaciona com o seu trabalho? Por quê? Porque grande parte da nossa vida, a gente passa trabalhando. Se a gente está num trabalho que não faz muito sentido, que a gente não curte, que está sendo sofrido trabalhar, a gente precisa, sim, reavaliar. Não que a gente precise, como uma lei, viver o nosso propósito de vida, aquilo que nos dá um entusiasmo a mais para produzir, no trabalho, mas que esse trabalho tenha um sentido, que eu sinta que eu contribuo de alguma maneira, que eu sinta que os meus processos criativos trabalham ali dentro, que eu me sinta parte, pertencente a essa empresa, a essa organização ou ao meu trabalho autônomo, se eu faço um trabalho mesmo em casa, mas que eu me sinta pertencente, que esse trabalho faça sentido para mim. Ah, Júlia, mas o meu trabalho é cuidar dos filhos e cuidar da casa. Mas faça isso com amor e valorize isso. Porque a partir do momento que você não faz, todo o seu meio, mesmo que o seu meio seja um marido e um filho, sofre consequências. Entende? Então, que a gente esteja em paz com o nosso trabalho, entendendo que sou parte de algo, que contribuo de alguma maneira, sabe? Eu vejo aqui o meu trabalho. Eu trabalho sozinho em casa, né? Aí tem o Júnior que é super parceiro, mas também está na casa dele. Então, eu não tenho uma troca, eu não converso com pessoas, mas converso aqui com vocês. Então, a maneira que eu me realizo no meu trabalho não é na parte técnica, entende? Quando eu estou sozinha no computador. Mas a hora que eu estou aqui, colocando todo o meu conhecimento para fora, é a hora que eu me realizo. Então, como é que você se realiza? Todo trabalho tem ônus e bônus. Então, entende? Quando eu faço a parte técnica, eu acho mais chato, mas faz parte do meu trabalho. Então, como é que está você e a sua relação de trabalho hoje? Quero ver aqui. Lu, chegou atrasada? Mas chegou. Isso que importa. Cadê aqui? Preciso organizar mesmo, pois o tempo passa rápido. 24 horas. Sempre fico na pendência para depois. Então, dona Áurea, vamos colocar em prática, né? Perdão, gente. Cadê aqui? Sempre achei que não tinha grandes problemas e estava sempre vivendo o problema dos outros. Mudei de tanto meu marido falar. Sai do problema, mulher! Boa! Palmas para ele, hein, Josi? Dani, porque quando eu vou trabalhar, uso bem o meu tempo. Faço mal uso de todo o tempo que tenho. Socorro! Porque quando eu vou trabalhar, uso bem o tempo que tenho. Desculpa, Dani, não entendi muito bem a sua pergunta. Quando estou em casa e tenho tempo, faço mal uso do tempo que tenho. Aí, depende. Eu acho que tu está me perguntando se no trabalho está ok. Tu rende. E em casa não? Eu não entendi muito bem. Vamos lá. No tempo, 8 e meio, Roberta, daí a Rô, 7, Zenilda, 10, legal, Mônica, 9, super organizados. Gostei. Gente, que mais? Meu tempo, sempre dou valor, Juli, mas quando acordo, procuro fazer um de cada vez e sempre melhorando. Tu falou uma coisa bem importante, que é fazer algo de cada vez. Estar presente quando faz, né? Porque às vezes a gente está lavando a louça pensando na roupa. Está lavando a roupa pensando no quarto. Está fazendo, entregando um relatório, mas pensando noutra coisa. Então, fazer com presença. Estado de presença quando a gente está fazendo. E aí, a gente vai para uma próxima área da vida. Gente, vamos lá. Vamos colocando a nota aqui para mim. Eu só estou acelerando porque a gente só tem uma hora aqui, né? Então, vamos lá. Depois do trabalho, vem o quê? A recompensa. E a recompensa nesse mundo que a gente vive hoje é dinheiro, finanças. Como é que está essa área da vida? Eu acredito muito que a gente ganha dinheiro de acordo com o quanto a gente contribui. O quanto a gente impacta no nosso meio. Não importa se esse meio seja uma ou duas pessoas, ou seja, milhares de pessoas, mas a maneira como eu entrego o meu trabalho é a maneira como eu recebo por isso. Eu vejo que quanto mais eu vou impactando, quanto mais eu vou de alguma maneira tocando a vida das pessoas, seja com os bolos, lembrei da Yolanda, que são feitos com amor, seja eu trabalhando dentro do escritório, mas quanto mais eu vou me dedicando ao que eu faço, mais eu sou reconhecido no meu trabalho através de dinheiro. e aí as finanças elas impactam também em outras áreas da nossa vida. Impactam nos nossos relacionamentos, impactam na nossa saúde, impactam em várias outras áreas. Como é que está essa relação de dinheiro com você? E aí a gente tem também relacionado a dinheiro um sistema de crenças muito forte que impacta, principalmente relacionado a maneira como a gente aprendeu a lidar com esse dinheiro. Claro que eu não vou entrar nessa categoria aqui porque senão a gente faria uma live só falando de crenças relacionadas às finanças. Então a gente precisa entender fielmente como é que a gente se relaciona com o dinheiro, como é que a gente se relaciona com a riqueza, como é que a gente se relaciona com o ter ou com o não ter ou com uma vida escassa. Entende? Então a gente tem essa balança. Então quando a gente está falando de dinheiro, a gente está falando da maneira como eu me relaciono com o trabalho, como eu contribuo e a gente está falando da maneira como a gente entendeu que o dinheiro chega para a gente e como a gente administra ele. Então até ontem eu estava falando com o Tiago, meu namorado, sobre que as crianças deveriam ter dois tipos de aulas que hoje não tem na educação, que é lidar com as próprias emoções, entender que a gente pode sonhar e realizar e a outra é cuidar do dinheiro. Então essa é uma área sim de constante crescimento que a gente precisa olhar para ela. Se está insuficiente, se está escasso, a gente precisa sim olhar. Vamos lá. A minha está bem distribuída, Júlia. Não gosto de gastar, gosto de aproveitar o que tenho e nunca gosto de comprar nada a prazo. Sempre é vista. Para mim, dá menos dor, acho que é isso, né? De cabeça. Ah, menos dor de cabeça. Isso eu aprendi com cuidado. Legal. Me sinto bem em meu trabalho, sou diarista e chego no trabalho, encontro uma casa desorganizada. Até o fim do dia, limpo e organizada, me sinto realizada. Lu, tu é incrível. Eu acho demais que nem a Dani. A Dani trabalha em Nova York também, cuidando da casa das pessoas. E eu vejo a Inês. A Inês está aqui comigo já há 12 anos. E é um trabalho que a gente não vive sem, sabe? Então, se sentir realizada e ser reconhecida por isso, né? Com o dinheiro é muito legal. E eu acredito que é um trabalho que precisa ser cada vez mais reconhecido. A vida financeira está terrível. Concordo plenamente. Essas áreas têm que estar no currículo escolar. Não é, Yolanda? A gente precisa, né? Ensinar as nossas crianças desde cedo essas relações. Então, gente, depois dessa parte financeira, e eu acredito muito que a gente precisa ganhar bem para a gente poder contribuir com o meio. E a próxima área da vida é celebrar e contribuir. O quanto a gente celebra as nossas conquistas. Quanto a gente reconhece aquilo que a gente está fazendo. Quanto que a gente contribui quanto a gente ganha. E quando a gente está falando de contribuição, não é apenas uma contribuição financeira, mas eu contribuir seja na minha vizinhança, seja fazendo algo de valor, seja ouvindo uma pessoa que precisa. Como é que eu estou me relacionando com essa área de celebrar e contribuir? Porque às vezes a gente conquista algo e quer que outra pessoa celebre pela gente, mas a gente não celebra. Então a gente precisa sim celebrar, a gente precisa comemorar e a gente precisa contribuir. Descobri que eu tinha uma relação de escassez com o dinheiro. Olha só, Fábio, é muito rico a gente conseguir olhar para isso, perceber que tem essa relação. Porque se a gente não tem consciência dessa relação, a gente simplesmente vai vivendo sem questionar e vai vivendo uma vida escassa. Percebe? E eu sempre digo que a gente é ser escasso, é a gente ser egoísta. Porque quanto mais a gente é uma pessoa abundante, mais a gente impacta o meio que a gente vive, mais a gente consegue contribuir com outras pessoas, seja com uma instituição, seja com o que for, mas a gente precisa sim ganhar, a gente precisa sim desse reconhecimento financeiro para que a nossa vida também tenha uma fluidez. Meu pai falava, falava, temos que ter prazer em gastar, mas temos que ter mais prazer em guardar. Exato, isso é uma relação, como eu disse, de quem veio essa frase, do meu pai. Então, a gente precisa ver de onde veio a nossa fonte de conhecimento com relação ao dinheiro e questioná-la. Se está legal, se eu estou com uma relação boa com o dinheiro, provavelmente está tudo ok, mas se eu não estou com uma relação boa com o dinheiro, eu preciso olhar como é que eu aprendi a me relacionar com o dinheiro. Será que pessoas ricas, elas são ladronas? Será que são políticos? Porque às vezes a gente cria esses estereótipos. Ah, tem dinheiro porque roubou, né? Só pode, só pode. Então, isso é uma crença negativa a respeito do dinheiro. Logo, se eu tiver dinheiro, eu também vou ser uma pessoa que vou ser julgada por ter roubado. E aí, eu acabo não sendo merecedor disso, percebem? Então, eu adoro falar sobre essas crenças que nos limitam, porque realmente elas fazem muito sentido e elas trazem o resultado que a gente está tendo hoje. Quero ver aqui, preciso melhorar minha vida financeira, bacana. Consigo organizar muito bem minha vida financeira, sou super econômico, econômica, penso bem o que realmente preciso comprar e consigo ter o que realmente quero e preciso. Legal, Lu. Heloísa, estou saindo da escassez porque ouvia muito dinheiro, não dá em árvore, agora ganha e retribuo sempre. Legal, Heloísa, dinheiro não cai do céu, agora eu lembrei de outra, né? Me sinto exatamente igual a Lu. É, legal, Rô. Então, gente, nota para essa área da vida no caderninho de vocês. Meu Deus do céu, o tempo está correndo hoje, olha o tempo escasso aqui. gente, nota para essa área da vida. Então, vocês têm no caderninho de vocês nota para corpo físico, emoções e significados, relacionamento, tempo, trabalho, carreira e missão, que entra também, gente, no trabalho, o crescimento de a gente estudar, tá? Lembrei disso agora. Finanças e celebrar e contribuir. Armando, preciso voltar a contribuir com a sociedade, me sentir mais completa, me sentir mais completo quando fazia isso. Armando, o Tony fala muito que a felicidade é um estado emocional e que os estados emocionais de felicidade, eles duram por muito mais tempo quando a gente contribui. E não é a contribuição eu depositar o dinheiro na conta de uma instituição, é eu ir lá, eu participar desse movimento, eu entender a dificuldade do outro e como eu estou contribuindo com o outro, percebe? E aí ele fala que os estados de felicidade que são vividos por mais tempo, sentidos no coração por mais tempo, são quando a gente contribui de alguma maneira. Acho muito legal isso e concordo com isso. Vamos lá, dn9, fab7, pr7,5, qual é o nome pr, Pri? Roberta 9, Lu, cadê? Marcelo 8, Heloísa 8, Josi 7. Gente, muito bom. Vamos para as nossas atividades agora. Quero fazer um sorteio de um presente especial para vocês no final da semana Metaclara. Só participará do sorteio as pessoas que derem print nessa live e colocarem nos seus histories e me marcarem. E vocês precisam marcar as pessoas que vocês querem que estejam junto com vocês nesse processo. Então, convida três pessoas para estar com vocês junto nesse processo. Façam essas pessoas, precisam fazer a inscrição para receber essa live gravada, porque essa live não fica aqui no feed, só recebe o link da live quem está inscrito na semana Metaclara. Então, vamos lá. Print na tela, posta nas historinhas de vocês. Alguém falou sorteio? Vai rolar sim, Dani. Então, gente, e coloca uma frase, algo que impactou vocês nessa nossa live de hoje. Por que valeu estar aqui? Por que valeu esses 50 minutos que a gente teve aqui hoje juntas, juntos? Me contem, em uma palavra, o que valeu esse nosso encontro de hoje? Vamos lá? Gente, outra coisa que eu gostaria muito que vocês fizessem, tem um post que eu fiz ontem à noite, anunciando essa nossa live de hoje e que vocês escrevessem mesmo uma mensagem de qual foram os insights que vocês tiveram hoje. Então, a gente tem duas tarefas, uma delas é fazer o print e postar aqui nas historinhas, a segunda é escrever uma mensagem nesse post de ontem, eu estou em meditação, é uma foto que eu estou de costas. Então, escrevam lá. Vamos lá, avisos importantes, vocês precisam estar inscritas para receber o material, vocês têm um material de apoio, um PDF para vocês baixarem hoje, o Júnior fez um esquema super legal que vocês podem escrever no próprio PDF as respostas, então escrevam, logo na sequência que a gente terminar a live, vocês peguem esse material, escrevam porque, gente, nenhum conhecimento vale se ele não for colocado em prática. Então, hoje, a gente fez esse nosso exercício, vocês olharam para as áreas da vida e agora eu quero que vocês anotem no caderno de vocês uma coisa bem importante. de todas as áreas da vida que foram trabalhadas hoje, qual é a área que você acredita que você precisa dar um foco maior que vai impactar em todas as outras áreas? Presta atenção, vocês olharam para todas as áreas da vida, tá? E eu quero que vocês mandem para mim inbox, pode ser no direct, qual é a área que você escolheu? Vamos lá. eu tenho todas as áreas da vida, todas as notas, qual é a área da vida que eu preciso olhar com mais atenção, com mais foco que vai impactar em todas as outras áreas? Escolha uma em primeiro lugar, depois a segunda e depois a terceira em ordem de prioridade, quais são essas áreas e anota no seu caderno. Certo, gente? Vamos lá, qual é a palavra de hoje? Amor pela vida, que legal. Obrigada, Júlio, você é um exemplo, obrigada. Ti, organização, bacana. Aprendizado riquíssimo, Eliane, massa. Cadê? Conhecimento, Josi, conhecimento, José, crescimento pessoal, organização. Grande, júnior, legal aí, Fábio. Aprendizado que fica na mente, isso mesmo, convencimento, colocado em prática. Conhecimento, boa, Mônica, gente, conhecimento sem ação, sem prática, é só um depósito, sabe? Aquelas coisas que a gente vai depositando, em gaveta, vai ficando aquele negócio todo armazenado ali dentro. Ação, bora. Coloca no grupo as tarefas para o sorteio, please, posso, coloco sim, Rô. Reabrir o olho, boa, Regina. César, conhecimento, legal, Rô, conhecimento, acordar, bacana, Cássia. Rô, emoções e significados, aprender qualidade de conteúdo, é, aprender conteúdo de qualidade me move, legal, Fábio, eu também, compactu, do mesmo valor, ação, Elay, Elayane, aprendizado e conhecimento, massa, aprendizado e organização do tempo, bacana, gente. Então, vamos lá, só recapitulando, print na live, número um, posta nos stories, marca, três convidados, três pessoas que você quer que esteja junto com você nesse processo, vamos lá, então, print na live, três pessoas, me marca, eu vou anotar todo mundo que for fazendo os posts, para fazer o sorteio no final da semana, certo? Muito bom o sentimento de estar com as meninas do 3.0 aqui, meu Deus, Rô, tu não tem noção, para mim, tem um significado imenso, esse momento que a gente está juntos aqui, sensacional. E no grupo do WhatsApp, vocês vão estar recebendo, então, o material de apoio, respondam as perguntas, tá, gente? Vamos colocar esse conhecimento em ação. Amanhã, oito horas da manhã, a gente tem o encontro marcado, de novo, nossa segunda aula, todo mundo aqui junto, e chama as pessoas que você quer estar junto também. Conhecimento sem ação, vira obesidade mental. Esses dias eu li esse termo e adorei, Sil, é bem isso mesmo. Armando, obrigada também, muito obrigada por estar aqui. Rô, 1.0 também presente, verdade, a Dani teve nas três, né, Dani? Rô, na 1, Cláudia, que foi da 1 também, Marcelo e da 1, bom demais. Gente, uma excelente semana, muito obrigada de coração por esse momento, por essa troca, é, aguardo as marcações de vocês então, e escreve, nesse, nesse último post que eu fiz, porque é que valeu estar aqui hoje, quais foram os aprendizados, os insights que vocês tiveram, e a gente segue firme, porque essa semana tem muita coisa boa. gente, a palavra de hoje pra mim é muita gratidão, beijo grande, excelente semana, e a gente se vê amanhã às 8 horas. Tchau, tchau, gente!